E o que abre e o que não abre? Como é que está o feriado? Aí se tratando justamente das atividades comerciais, a equipe de reportagem da TV Meridional Band traz mais informações sobre esse assunto. Abre e fecha no feriado, né Netão? O que abre e o que não abre? Vamos lá, vamos para a informação para a audiência. Com a chegada da semana do Carnaval, muita gente se questiona sobre quais órgãos públicos irão funcionar. Em Porto Velho, o calendário de feriados e pontos facultativos está estabelecido através do Decreto 18.730, de 26 de dezembro de 2022, estabelecendo o que abre e o que fecha na capital. Conforme o calendário, apenas serviços essenciais funcionarão sem interrupções durante o período festivo. Equipes de secretaria como Semusa, Semusb, Semob, Semagric e Centran organizarão turnos de revezamento para que os serviços à população não sejam interrompidos. Já na saúde, as unidades de pronto atendimento na Zona Leste e Sul da capital, além da UPA de Jaciparaná, Policlínica Ana Adelaide e José Adelino, continuarão com atendimento 24 horas. Já as unidades de saúde e da família não prestarão atendimento, assim como as unidades de serviços especializados. Falando sobre o transporte coletivo, os usuários poderão contar com os ônibus, mas com a frota reduzida, igual aos dias de sábado. Os usuários poderão consultar o itinerário no site da Secretaria Municipal de Trânsito. Já nesta quarta-feira, dia 22, os ônibus voltam a circular com a totalidade de veículos. Os bancos terão horário de funcionamento reduzido. A Federação Brasileira dos Bancos informou que as agências bancárias ficarão fechadas nos dias 20 e 21. Os clientes poderão usar normalmente canais digitais como aplicativos para realizar pagamentos nos dias facultados. Já no dia 22, o funcionamento será das 12 às 15 horas. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia informou que o expediente ficará suspenso de 20 a 22 de fevereiro, em razão dos feriados de Carnaval e da Quarta-feira de Cinzas. Todos os serviços online permanecerão ativos, mesmo com a suspensão do expediente. O acesso é por meio do autoatendimento do eleitor, localizado no ícone Serviços, no site do TRE. Durante o Carnaval, as unidades do Ministério Público em Rondônia irão trabalhar em regime de plantão para demandas urgentes. Já na quarta-feira de Cinzas, o expediente será das 14 às 18 horas. Obrigado, meu querido Júlio Malta, trazendo informações sobre o que abre e o que não abre nesse período carnavalesco. Está aberta a temporada do Carnaval aqui em Porto Velho, vários blocos já foram para a avenida. Na quinta-feira passada, o tradicional Galo da Meia-Noite também retornou, a sua saída aqui no Circuito Pinheiro Machado. A nossa banda do Vai Quem Quer, arrastando multidões. Ontem também teve Carnaval na Pinheiro, teve Carnaval no Mercado Cultural, teve Carnaval em todas as partes. Hoje segue essa programação e aí tem aquelas empresas que estão com atividade normal, aquelas outras que também estão dando esse descanso para os seus colaboradores e a gente informando a população.